Oi FM 94.1 no ar de São Paulo dimensional face sum okay can you work there ready? you go like this you go TA-DA! 菜 do Nevada ready? this is crazy E aí Eu tenho uma rádio para despronar os seus movimentos, baixar a música, que é um passo que me ensinava. Tá certo? Obrigado, cara. Promoções, acessa no site. Eu tenho que saber o nome ou não? Vamos lá. Oi, FM. Simples assim. Livre.